E fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala novamente é o meu Gastro Games Estamos aqui de volta com mais uma continuação do jogo de Black Fire Blood É pra vocês, estamos no capítulo 3, no capítulo não, ato 3, no capítulo 8 Aqui nós estamos no Remanescente, Estradas para o Inferno Nós temos bastante cartas de novo de Corrompidos nessa missão Mas antes de dar os Corrompidos, vamos ver essas duas aqui Nós temos a Festa do Pijama, que é o evento, esta área está infestada Que sonolentos, fiquem juntos e de olhos abertos Então eu estou bastante sonolentos por aqui, viu? O kit de sobrevivência é a Mossa de Sangue, sobrevivente Encontre e traga a Mossa até o final do nível Com todos os sentinelas vivos para ganhar 5 metros de cobre e bônus de abastecimento Agora os Contagiados, que são todos os Contagiados Cambaleantes Isso absorveu dos seres vivos e ilumina a cabeça para derrotá-los rapidamente Nós somos convaleantes daqui Contagiados Voláteis Esses são Contagiados que desenvolveram um cisto instável na cavidade craniana Um impacto na cabeça fará com que eles podem veer-lhe-o lentamente Tem que tomar cuidado com isso Esgoelhador, está aqui Se lançar minas, gera saco de gás Que rastreia inimigos sem ser beleza Então tá tranquilos O Bructus doidados O Bructus suporta muitas punições Continue se movendo e não deixe que eles se aproximem Então tipo de voz E enxame feroz Examinadores espreitam e enviam nuvens de insetos por teste coberturas Vamos lá Vamos ver o que dá pra gente aí Vamos ver o que dá pra gente aí Vamos ver o que dá pra gente aí Vamos sair da ribetura Meu Deus Até a minha primeira vez durou mais Sorte a nossa a gente tá vivo Ana Véspia, eu não queria Ana Véspia, eu queria Melhor tratando-se agora Ó pronto valeu vamos passar por aí Aqui é território de escovelador O que é isso? Aqui está a empresa. Nada de . . . Não sabia que existia um lance com um excesso de atenção. Caco, Mildredo. Descobre, recarregando. Seu cara acusou. Vai na linha. Graninha. A gente consegue. A gente consegue. Valeu, mãe. Vá para onde atire, garoto. Irmão! Entrevê-lo! Olha aqui. Aqui, ó! Você vai precisar. Tira a faca de mim! Relator, não atirem! Eu acabei ficando com a história das notícias. Nunca fui muito de DPD e aí as coisas foram acontecendo. Eu não sabia como isso tudo tinha começado. Num laboratório, o governo perdeu o controle de um experimento de domínio mental para controlar as coisas. Claro que tentaram culpar outras nações, mas eu sei reconhecer o estado profundo em ação. Eu ouvi falar que veio debaixo do gelo. Tô na sério, esses caras não veem filme? Vocês já devem estar se aproximando da área. Vão encontrar as substâncias químicas aí perto. Assim que concluírem o lote, vamos buscar de helicóptero. Depois sugiro fazer um teste de cão. Ah, essa vai ser show! Tem que ficar de olho com a pessoa que olha. O garotão? Sobras, logo ali! Obre da sorte! Desgraça, você está tremendo mais do que várias vezes. Cara, pode ter qualquer coisa aí. Quanto antes a gente fizer aquela merda de T5, melhor. Tirem as patas de mim, suas amigas. Carrega! Meu Deus! Fica rogando! Obrigado. Aqui, toma isso. Munição, ok. Tem que procurar por toda parte. Valeu, roda. Aqui tem munição. Cartucho aqui. Aí sim! Adoro. A aparência está horrível, mas... Nem é. E o isso? Procutou ali! E cobre recarregando. Dando tiro. Oh, vai pro meu bolso. Nossa, fica escuro. Agora sim, cara. Não pode colher a cada pancinha. Fica carregando! Timo que действительно, idiota. Foi sem querer. Eu juro! Foi sem querer! Seguir, garotar! Sai fora do seu visar! Me carregando! Toma! Munição se precisar! Acende a minha hostess! Ah, que bosta! Ali! Isso aqui tava me pesando! Consegui! Eu acho! Chega, chegando junto! Bom, a gente ainda tá esperando, então é legal! Chá comigo! O que é isso? É isso que eu quero continuar! Está vendo ali? Aguenta aí! Cuidado de você! Calminha aí Vou dar uma olhada aqui dentro Desenvolvido Ah, encontrei Aqui, olha isso Obrigado, bem-vindo Na cabeça Sério mesmo, meu bem? Aí, merda Irmão Cuidado, um professor Pronto, pegamos tudo o que ele pediu Consegui Eu acho É por aqui Vem carregando Vem carregando Olha antes de atirar Vem carregando Deixando-me agora aqui Na minha mira Você não vai escapar não Só preciso aguentar mais um pouquinho Não tem um pouquinho Tem um lançador aqui Não preciso mais disso Colissão! A gente marca apenas uma escadeira. Alguém concorda que uma sobra. Mais conhecimento. Isso aí, essa é a velha sequência do rock. Umas sobras aqui. Troca! Tem um espalador aqui. Me cobre! Recarregando! Aqui, deixa cuidar de você. É a cara de gratidão. Aqui, ó! Ouviu esse barulho? Me cobre! Me cobre! Aguenta firme aí. Valeu, gente. Não, tu queres! Não, tu queres! Não, tu queres! Não, tu queres! Talvez, por aqui! E qual você pode ter que fazer? Aqui tem munição! É meu dia de sorte! É bom fazer isso! Aqui! Recarregando! Recarregando! Cuidado! Eu juro! Eu fui sem querer! É por aqui! Não botou! Que bom! Outro portão! Munição! Achei comida! Só um segundo! Eu te preciso! Achei! 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 Veio! Cuidado! Lançador six! Valeu! 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 e agora muita atenção o procedimento é delicado mas é bem simples sabia que conseguiria estar gostando de ficar aqui, um tempo repetido, um abraço a todos e até a próxima SICRO DELOVES e ao SON